Falamos queridos e queridas, como é que vocês estão? Vocês estão no vídeo de hoje, nós estamos aqui jogando o jogo Dinossaur Mobile Bom, finalmente depois de muito tempo sem desenvolvimento ele voltou a atualizar Trazendo algumas melhorias no jogo, ok? Correção de bugs e algumas melhorias nos dinossauros também Então não vamos perder tempo, vamos começar a jogar, vamos cobrir os bugs, ver o que vem nessa nova atualização Então, vamos lá Muito bem, estamos aqui na tela de escolha dos dinossauros Como vocês podem ver, a cada classe de dinossauros que a gente coloca, uma musiquinha é tocada Isso eu achei bem interessante, não lançou nenhum dinossauro novo, tá meus queridos? Mas, tem alguns dinossauros que vai ser lançado Bom, pra poder cobrir essa atualização, eu vou ter que começar aqui com o Tiranossauro Rex, ok? Vou precisar dele Bom, vamos escolher aqui os mapas, podem ver que as letrinhas até mudou Ficou até mais bonitinho Bom, vamos escolher esse Roland aqui que fica bem atrás da... Da Rive, ó Tem até uma galera aqui atrás Bom, por que que eu peguei o Tiranossauro Rex? Bom, mas queridos, a força do Tiranossauro Rex foi melhorada, ok? Antes, o Camarassaurus ganhava do Tiranossauro Rex Porém, agora, o Tiranossauro Rex ganha do Camarassauro Só pra vocês verem como que a força desse dinossauro aumentou, ok? Então, é por isso que eu peguei esse dinossauro Se a gente encontrar algum Camarassauro dando sopa Eu vou atacar ele, ok? E vou brigar com ele, ok? É até bom essa atualização mudar o Tiranossauro Que aí eu já mostro ele pra vocês Né? Que vocês perdem muito pra poder jogar com Game Passes Eu quase não jogo, eu gosto de vaiar Mas aí, estamos aí jogando com o Tiranossauro Parece que tem mais dois Tiranossauros aqui Olha a cor desse Tiranossauro Rex que está aqui Caramba, é tudo amarelo Eu também tenho mais, vamos customizar aqui Eu tenho cores de Game Passes Eu não tenho comprado, além do olho dele Eu vou deixar um olho azul Eu gostava do roxinho, mas vou deixar um azulzinho por enquanto É, vou pegar aqui As manchas dele Tem os potes Ó, os potes ficam meio como pantera Esse aqui é todo preto Esse aqui é mais manchado É, esse aqui também é manchado Vou deixar os potes Fazer uma graminha E vamos deixar ele com esta cor Ok? Finish Aí, isso Outro Rex E aí, tudo bom? Aí, mandaram amizade também O desenvolvedor do jogo No momento, ele está corrigindo os bugs do jogo Ou seja, ele está improvisando algumas coisas Antes de lançar dinossauros novos Mas Lucas, quais são esses bugs? Vocês lembram que antigamente Os jogadores usavam um certo Um certo bug para poder sobreviver Eles apertavam o respawn Tocavam no dinossauro Apertavam finish E ficavam apertando o dinossauro um monte de vezes E assim nunca morriam Então, esse bug foi corrigido Agora, o dinossauro para sobreviver Ele vai ter que mudar de local Ok? Porque esse bug não é mais permitido Não tem como você fazer isso mais Vamos mostrar aqui para vocês Respawn Tirando o sauro Aí, ó Viu? Olha onde eu nasci Tá vendo? Nasci em outro lugar Parece que aqui é a Poesia Zone A Zona da Paz E bom Aconteceu isso Esse bug foi corrigido E bom, Lucas Quais são os outros bugs? Bom, antigamente É... Você entrava no jogo E travava muito Né? Então agora O jogo Ele meio que Ele tem uma Uma certa Ele... Ele se Adapta Ele... O jogo agora É adaptado com o celular Ou seja Antes travava para caraca Eu até evitava de gravar Dinossauro por causa disso Agora está até melhor Não está travando tanto E isso foi uma das coisas Que atualizou Finalmente O Dinossauro de Mobile Voltou E bom Foi aumentado aí A velocidade do Herrera Sauros Ok? A mordida do Tiranossauro Rex Tá bom? E também É... Alguns... Alguns improvisos Né? Algumas melhorias Que não foi... Não foi comentado comigo Não pesquisei Amigos meus Não acharam nada de novo Além disso Que eu acabei de contar para vocês Mas bom, meus queridos Eu quero comentar com vocês Aqui agora Que um monte de amigos meus Que jogam Dinossauro de Mobile Comigo Ok? Estão comentando para mim Ok? Que um novo dinossauro Está vindo Para o Dinossauro de Mobile Mas qual é esse dinossauro, Lucas? Esse dinossauro se chama Carnotaurus Sim, o Carnotaurus Está vindo para o jogo Bom Não se sabe ainda Se ele já está sendo desenvolvido Ou se ele já está pronto Para lançar Mas eu acredito Que ele vai lançar Na... Na... Vai lançar Na característica Grupo Ok? Que tem carnívoros Onívoros Herbívoros Grupo Que no grupo Por enquanto Só tem o Velociraptor Então acho que Vai lançar o Carnotaurus Ali no grupo Assim como o Espinossaurus Que eu acredito Que possa vir O Espinossauro Que eu acabei de falar Não sei se é confirmado Mas o Carnotaurus Muitos amigos meus Estão comentando Então Eu Acho Que vai vir É... O Carnotaurus Aí no Game Bom Tomara que ele seja Muito apto Como o do The Iron Caraca Imagina E também É... Por exemplo A... O dano A nossa vida Quando a gente é atacado Por algum dinossauro Ela... Ela... Para ela recuperar Ela varia No dinossauro Quando você foi atacado Então por exemplo Eu estou aqui Com o Zuguetiranos Zuguetiranos O Zuguetiranos Não sei falar o nome Desse dinossauro Mas suponhamos Que eu fui atacado Por um tiranossauro rex A minha vida Vai demorar Para subir Porque o tiranossauro Ele é muito Mas muito forte Agora se for um Litronax Que me atacou Ou um halossauros A minha vida Vai subir mais rápido Entendeu? Isso também Foi adaptado O jogo Está ficando Bem mais realista Tá bom? E bom É só isso Que eu tenho Para falar Aqui Das novidades Que estão por vir Ok? Deixa eu caçar Esse herbívoro aqui Calma aí Acertei Opa Caramba Já morreu Meu Deus Ele é muito forte O rex O rex ficou Muito mais forte Ah Pteranodon Sai daqui Que o treino Não está bom Para tu não Bem ali na frente Tem um mapussauros Vamos ver Se ele é tão forte Vamos ver Se o tiranossauro rex Está mais forte Agora Bora Opussauros Vem para cima Está fingindo Que não está me vendo Você vai Brigar comigo Acertei 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 Cai Me acertou Caramba Em três Ou quatro Mordidas Não sei Mas foi muito pouco Como isso é possível Olha Ele está vindo Então vem Toma 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 Mas bom Bom meus queridos Eu espero Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Ok Se vocês gostaram Deixa seu like Se inscreve no canal Ok O vídeo de hoje Foi apenas Para poder contar Sobre a nova atualização O Dinosauros Mobile Que estava morrendo Finalmente Voltou a atualizar Ok Muito obrigado Pelo apoio Que vocês Têm dado A essa série Ok Essa série Fez muito sucesso Aqui no canal Tá bom E bom Dinosauros Mobile Voltou a atualizar Finalmente Hoje foi só A gente cobrir Um pouco da atualização E em breve O Carmo Taurus Vai ser lançado Então muito obrigado Por terem assistido Valeu Até mais Tchau 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 Tchau